Praça Sagrado Coração de Jesus, pessoal, vejam as imagens aí, olha como é bonito aí, reinauguração da Praça Sagrado Coração de Jesus, vejam essas imagens, olha que bonito lá, Praça Sagrado Coração de Jesus, a reinauguração da Praça, pessoal, olha que não tá bonito aí. A massa praça aqui, meu irmão, construiu os estados da Copa do Monturinho, essa praça termina. Devia fazer racontar o seu domínio, mas estamos todos modificados aqui. Praça... Veja suas imagens aí, olha. Vai ter uma festinha aí, eu vou ficar aqui ouvindo a musicazinha, viu? Eu vou ficar ouvindo a musicazinha, olha aí, vai ter festa aqui. Olha aí, ó, inauguração aqui da Praça, pessoal. Olha os instrumentos aí sendo montados aí, ó. Água aí pra gente beber, a guarda municipal ali toda de plantão ali, ó. Eu vou pra cá. Terminal Sagrado Coração de Jesus. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Terminal Zão Novo aí, ó. Acaba de ser inaugurado aí, ó, Terminal Zão. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Coração de Jesus Coração de Jesus